O mercado, representado aí no fórum, faz qual o balanço da participação de Fernando Haddad e hoje qual vai ser o destaque por aí? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham, que estão assistindo o Novo Dia. O ministro Fernando Haddad teve uma participação que na visão dele foi muito bem sucedida, mas conversando com alguns empresários, com alguns economistas que passam por aqui, o que eles dizem é que existe o copo meio cheio e o copo meio vazio. O copo meio cheio seria o fato de o ministro da Fazenda sinalizar o seu compromisso com a responsabilidade fiscal, ter falado sobre reformas econômicas, principalmente reforma tributária, que quer endereçar essas reformas ainda no primeiro trimestre. O copo meio vazio, nas palavras deles, é que ainda não há detalhes sobre como vai ficar esse novo arcabouço fiscal, as novas regras para as contas públicas e como que o governo vai fazer para conseguir criar essas novas regras. Então, quais são os detalhes sobre isso? E um outro ponto também é que não há um histórico econômico de Fernando Haddad como ministro, a gente tem um histórico dele como ministro da Educação, como prefeito, mas não como um participante importante aí na área da economia. Então, esse foi o saldo aí na avaliação dos economistas e dos banqueiros que passam aqui pelos corredores de Davos. E aí tem um outro ponto também, que é em relação à diplomacia externa. Então, o Haddad ontem teve uma agenda muito focada em América Latina, participou de um painel da América Latina, falou da importância da integração regional, falou que o governo Lula quer retomar as negociações do Mercosul, inclusive, talvez incluir novos países no Mercosul, que foi abandonado nos últimos 20, 30 anos, nas palavras do ministro da Fazenda. Mas ele não mostra a mesma firmeza quando fala sobre acordos com países ricos, o que ficou claro na sua fala sobre a entrada do Brasil na OCDE. O Brasil pleiteia, então, essa entrada no Clube dos Países Ricos, mas ontem Haddad, depois de uma reunião com o secretário-geral da OCDE, disse o seguinte, falou que os pleitos para a entrada do Brasil na OCDE podem vir não só da OCDE, mas por parte do próprio governo brasileiro. Então, isso trouxe uma percepção de que o governo Lula, pelo menos nesses passos iniciais, aqui em Davos, sinaliza que a aproximação com a América Latina e com os países vizinhos deve ser muito mais forte, ou deve haver um empenho maior para isso do que, talvez, a aproximação com os países ricos. Eu volto com vocês.